Meus amigos, estou aqui para fazer uma videoaula para vocês aqui. Vamos pintar aqui uma rosa, somente uma rosa roxa, uma rosa de tom roxa. Então, gente, deixa eu pôr um calcinho aqui. Eu quero pintar aqui uma rosa bem bonita para vocês. Um passo a passo aqui, sem ser ao vivo, um passo a passo aqui gravado para vocês, para vocês terem um conteúdo diferenciado. E eu também vou aproveitar e vou mencionar aqui os materiais que eu vou usar, porque é relacionado a pincéis. Eu ganhei os pincéis da Castelo. Então, gente, o que poderia ser melhor do que pintar? É só pintar com pincéis novos da Castelo. Olha só, gente. Eu ganhei aqui os pincéis. E os pincéis maravilhosos, gente. Esse aqui mesmo eu vou utilizar ele. E já está sujo porque eu uso muito, né? Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente usa bastante. Então, eu vou fazer aqui uma rosa meia roxa, assim, meia lilás. Então, eu vou pegar aqui as cores. Aqui eu utilizei, eu utilizei aqui, essa cor aqui, foi o violeta escuro, gente. Violeta escuro. Então, é esse que eu vou usar. E daí umas nuances de magenta. Esse magenta aqui é da Acrylex. E esse daqui também é da Acrylex, mas pode ser qualquer tinta, viu? Então, vamos dar início misturando as cores. Eu vou misturar as cores, né? Aqui, porque eu quero fazer aqui uma mistura desse violeta aqui com um pouco de branco, né? Ali já tem uma mistura ali, mas eu vou pôr aqui o branco para vocês verem do começo, né? Então, eu vou misturar branco, que é o branco, qualquer branco, né? E vamos conseguir aqui um roxo, ó. Um roxo bem bonito, ó. Então, vai ser esse roxo. Só que eu vou misturar mais quantidade. Porque aqui ficou muito pouco. Vou misturar tudo isso aqui. Estou sujando minha brusa aqui de tinta. Então, gente, é o violeta... Eu vou recapitular. Violeta escuro da Acrylex. Não, da cor fixe, ó. Da cor fixe. Mas, não importa. O importante é vocês conseguirem essa tonalidade aqui. Porque nós vamos fazer uma rosa dessa cor hoje. Uma cor, uma rosa diferenciada. Deixa eu limpar aqui, que estou sujando toda minha roupa aqui. Então, já temos aqui a cor, né? E eu vou passar... Vou aproveitar aqui e já... Eu vou pegar os pincéis novos aqui. Então, aqui, ó. Eu vou passar o fundo com o pincel de cerdas firmes. Deixa eu achar um aqui do tamanho certo. Tem que ser no tamanho adequado, né? Eu acho que eu vou passar com esse daqui, ó. Que é o... Que ele é... Olha, esse pincel aqui, ele é da Castelo. E ele tem as cerdas curtas, gente. E... Então, significa o quê? Significa que você vai ter um pincel como se você já tivesse... Sabe aqueles pincel que gasta, assim, que fica ótimo depois que gasta? Isso aqui já está assim. Ele já vem de fábrica nesse ponto, que é o ponto melhor que tem dos pincéis, né? Então, ele tem as cerdas macias, porém, firme, né? Porque eles são curtinhos, são gastos, bem... Não é da rainha. Não arranha nada. Ótimo. Então, eu vou utilizar esse pincel pra me fazer a base. O fundo. O fundão. Então, vamos lá. Tacando cor... Na tela. Eu risquei essa tela com giz. Que é uma boa ideia pra vocês. Pode fazer isso também. Ó, eu vou colocar aqui as cores que são as cores intermediárias. Ou seja, não é aquela cor nem a mais clara da rosa e nem a mais escurona. É a cor intermediária. Então, eu vou praticamente encher toda essa rosa com essa cor. E nessa etapa aqui, a gente não coloca muita tinta. Por quê? Porque se eu colocar muita tinta, depois fica difícil de escurecer ou clarear, né? Vai ficar assim, muito carregado de tinta. Precisa pôr muita tinta clara pra clarear. E o escuro também. Então, a gente coloca pouca tinta porque ela é a cor intermediária, né? Depois vai vir mais tinta por cima dela. Então, gente, é uma cor linda que ficou. Eu nem esperava que fosse ficar tão bonito assim. Eu coloquei aqui um fundo preto. Já deixei secar esse fundo aqui pra adiantar, né? Porque o fundo, às vezes, atrapalha até a gente fazer quando a gente faz o fundo na hora. Então, você pode fazer um fundão aí pretinho, sem ficar mesclando nada. Depois, vocês fazem ele secar, esperem ele secar, né? E vem daí fazendo a rosa. Então, é um passo a passo aqui que eu vou fazer pra vocês aí que estão querendo fazer uma rosa bem bonita, né? E de uma maneira simples. Porque tem muita gente que, às vezes, quer fazer uma rosa. É rosa difícil fazer. É chato de fazer rosa. Então, aqui esse passo a passo vai ficar fácil. Eu já deixei aí o risco pra vocês aí. Vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Já fiz o risco. Vou deixar aí pra facilitar. Pra vocês já terem aí... Copiar, né? Baixar o link aí, ver o desenho. Arriscar na tela de vocês. Ó, um passo a passo de prazinha. Assim, não é que a pintura é de prézinho, né? Vocês vão fazer de prézinho. Um passo a passo. Pra ficar fácil. Pra ficar simples. Então, eu quero que vocês consigam fazer. Então, é por isso que eu tô fazendo um passo a passo bem mastigadinho. Somente essa rosa, né? E esse vídeo aqui eu vou deixar aí público. Vou deixar público. Porque eu quero que todo mundo tenha acesso a essa sequência aqui. Essa rosa. A gente faz aí muitas videoaulas aí e tal. Mas assim, sempre tem aquela uma que fala, poxa, essa aqui foi o que eu aprendi e tal. Entendeu? Então, por isso que a gente repete assim, mais ou menos, o mesmo tema. Porém, nunca repete exatamente os detalhes da videoaula, né? Então, gente, vamos fazer essa sequência aí também, na telinha de vocês. E consigam fazer. Tenho certeza que vocês vão conseguir. e mandem pra mim o resultado depois que eu quero ver. Eu vou ver. Se vocês quiserem, permitirem, né? Vocês dão permissão pra mim dar palpite. Porque eu só vou dar palpite. Se vocês falarem, olha Zé, dá palpite aí. Vê o que eu posso fazer pra ficar melhor ainda e tal. E não ficar chateado. Daí eu só falar mesmo, né? Porque... Como é que a pessoa vai aprender, né? Se ele não aceitar o palpite, né? Tem que aceitar. Então, é isso. Vamos lá. Enchendo todo esse fundo aqui. Linda cor. Eu não esperava que essa cor aqui com um pouquinho de branco fosse dar essa... Essa... Harmonia toda, gente. Olha só. E olha só, gente. O pincel. O pincel macio. Porém, firme. Porque as cerdas estão curtas. É como se vocês tivessem usado muito tempo o pincel e ele já tivesse gastado. Ficado naquele ponto que é ótimo. Sabe aquele pincelzinho que não dá, não vê, não troca? Não empresta, tá bem? É isso daqui. Vamos lá. Enchendo todo esse fundo. Enchendo todinho o fundo. Mas não apagando o risco. Gente, vocês têm que fazer, mas deixar o risquinho ali. Porque nós vamos precisar ver esse risquinho. Se vocês apagarem, vocês vão se perder. Eu... Mesmo eu já acostumado a pintar rosa, eu vou deixar aqui porque eu quero que vocês sigam o passo a passo. Então, eu vou deixar também o risquinho aqui. Vou mostrar pra vocês como vocês vão ter que fazer aí. Tenho certeza que agora vocês vão fazer uma rosona bonita. Ó. Não, não tô... Não tô... Não tô colocando muita tinta porque... Não posso colocar muita tinta, como eu falei, né? Nós vamos fazer somente uma rosa. Não vou fazer em folha nem nada. Porque eu não quero que esse vídeo fique comprido. Eu quero que esse vídeo fique curto. E eu quero que vocês consigam fazer essa rosa. Entendeu? Se eu começar a fazer botão, gota, não sei o quê. Gota, eu até posso fazer. Vou fazer muita coisa. Vocês vão se animar. Vai, nossa, não é muita coisa pra eu fazer aí. Vixe Maria e tal. Então, a gente vai fazendo aqui. Faz só uma rosona primeiro, né? Depois... A gente vai providenciar um outro vídeo aí. Pra vocês conseguirem fazer a... O botão, né? Um cada vez. O botão. Conseguir fazer as folhas, né? Conseguir fazer de outra cor. Então, essa cor aqui, eu não fiz aí nenhum vídeo ainda. E eu não fiz porque eu achava que não fosse ficar bonito. Mas parece que eu estou enganado, viu? Eu já estou começando a achar lindo os troços aqui. Olha que cor. Cintiã, né? Que cor bacana, gente. Um fundo preto. Mas não precisa ser preto. Só que tem que ser escuro. Vocês podem colocar um marrom escuro. Eu acho que o preto que vai ficar legal. Mas vocês podem colocar aí, tipo assim, uma lizarinha. Uma cor assim, escurona. Mas pode ser um verdão com um lizarinha misturado. Aí vai dar aquele... Aquele escurão bonito, né? Aqui tem mais um pouco de tinta. Deixa eu pegar mais aqui. Aqui dentro, eu vou escurecer um pouco. Vou colocar mais escuro aqui dentro. Pouca tinta. Não esqueçam aí, gente, que é pouca tinta. Ó. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra minha mão não ficar encobrindo, né? Ó. Pouca tinta, Zé. Vamos colocar aqui o escurão. A parte escura. Passo a passo milimetrado pra vocês. Quero ver todo mundo pintando essa rosa. Bom. Feito isso. Então, vamos pros detalhes, né? Vamos lá. Vamos fazer uma mistura ainda mais clara. Pra gente vir clareando as beiradas, as bordas, né? E uma escura pra gente ir escurecendo. Deixa eu tentar com esse pincel aqui mesmo. Pra ver se vai dar certo. Agora, gente, eu vou pegar um preto. Não, acho que antes do preto, eu vou... Porque o preto, ele suja muito. Então, vamos clarear aqui um pouco. Fazer uma mistura clara aqui, ó. E vamos trabalhar as partes da luz. Ó. A luz vem aqui, ó. Então, a gente vai iluminar tudo isso aqui. Só que agora, gente, eu vou pegar um outro pincel. Vixe, já fiz arte aqui. Derrubei aqui no chão. Eu quero ver todo mundo pintando essa rosa. Olha, vamos ver se isso aqui vai dar pincéis das castelas. Eles também têm a cerdas longas, ó. Isso aqui é o macio de cerdas longas, né? Que é a hora de a gente fazer o acabamento. A gente precisa desse pincel aqui. Cerdas longas. Pincéis castelas. Melhor do que pintar, é pintar com pincéis castelas. Deixa eu ver. Pincéis castelas. Pincéis castelas. Pincéis castelas. Você fala assim, né? Será que é melhor do que pintar, gente? Eu pensava que não tinha coisa melhor do que pintar, mas depois que eu ganhei aquele caixone de pincéis castelas. Aí eu fiquei feliz da vida. Falei, agora sim, agora. Acho que vai descobrir o que é melhor do que pintar. É pintar com pincéis novo na castela. Ai, ai. Então, gente. Vamos lá. Fazer agora os detalhes, né? Trabalhar nas luzes primeiro. Ó. Pra vocês acompanhar. Ó. Sem perder de vista o risco. A rosa mais simples. Só vou usar praticamente duas cores. Eu não tampei o risco aqui, porque eu vou fazer uma sombrinha pra baixo ali. Então... Ainda não tampei. Branco, com esse mesmo rosto que a gente tá usando aqui. Aqui. Nas bordas, né? A gente vai fazer aqui o... As partes iluminadas da pétala. Aqui nós vamos fazer também uma luz, né? Que essa aqui é tudo uma pétala. Uma pétala, ela faz um buraco, assim. Então, eu vou criar uma nuance aqui, ó. A gente vai fazer com o fundo preto, a câmera fica meio doida, mas... Mas vai acabar dando certo. Vamos ver onde mais. Essa pétala aqui, acho que eu vou clarear mais ela. Eu tenho que tomar cuidado pra minha mão ficar na frente. Depois, né? Depois, né? Vamos trabalhar as sombras. Por enquanto, é só a luz. Eu vou fazer, acho que uma luz aqui vindo de cima, melhor. Porque daí vai ficar mais gostoso projetar a sombra por baixo, né? Então, vamos fazer assim uma luz vindo de cima. Vai ficar melhor. Vocês vão acompanhar aí também, fazendo o mesmo esquema. Isso é uma cia, né? Pra fazer acabamento. Vamos ver onde mais. Vou dar uma clareada aqui. Já que agora a luz vindo de cima, então eu posso clarear aqui. Vamos lá. Passo a passo que vai fazer todo mundo feliz. Aqui também eu vou fazer a luz. É a dobrinha, né? Aqui, ó, uma nuance, mas só que isso aí depois eu vou fazer. Porque eu vou fazer uma... Vou pôr um pouquinho de magenta aí, né? Aqui também nós vamos fazer uma luz. E assim a gente vai fazendo acontecer as coisas. Lembrando que aí na parte do acabamento, depois que a gente fizer o fundo, a gente tem que usar um pincel de cérebro macio, né? Pra poder dar o acabamento. Então, gente, eu... Eu tô fazendo aqui propaganda da... 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 Da castelo, né? Porque... Que eu... Eu... Gostei mesmo do... Do... Material deles, né? Então... E ainda ganhei, né? Além de gostar, ainda ganhei. Então, é muito justo eu... Eu divulgar, né? E aí, por que não já fazer um videoaula, né? Pra mim, pra vocês, né? Porque... A gente faz várias... Que a gente cria... Conteúdo... Pra ambos os lados, né? Ó... Bom... Agora, eu vou pegar aqui o magenta puro. Eu vou fazer um rosa mais claro, um pouco mais bonito, assim, ó. Pra mim dar umas nuances, assim, sabe? Ó... Uma rosa mesmo, daí. Pra quebrar um pouco também, que só roxão. Acho que vai pra cá um pouquinho, fica melhor. Alguns lugares, assim, a gente dá uma pincelada com esses... Com esse rosa mais forte, um pouquinho. Pra gente dar uma colorida, pra gente não ficar... Não deixar ela muito roxa demais também, né? Vamos deixar, em alguns lugares, um pouco desse colher rosa mais evidente. Aqui dentro mesmo, eu vou fazer uma sombra aqui, um pouquinho mais rosada. Tio. 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 Um pouquinho... Olha só. Faz umas beiradinhas, né, fininho em cima e depois desce pra baixo, envolve pra baixo. E aí, a gente vai trançando as pétalazinhas, né, deixando... Conforme vai descendo assim, vai fundando, né, pra dentro, vai ficando escuro. Então, quando a gente pincel tiver carregado de tinta, vocês passam em cima. Depois, conforme vai acabando a tinta e pincel, vocês vão vindo pra baixo aqui. E aí, a gente vai trançando, gente, ó. Vamos lá. Vamos lá, trançar mais ainda. Aqui ela chega a ficar bem trançadinha mesmo. Depois a gente vai pegar um pincelzinho fininho e vai fazer os acabamentos ali. E aqui... E aqui... Bom, agora eu vou pegar uma cor mais escura, né. Um pincelzinho... Um pincelzinho, bem limpinho. Eu vou trabalhar com preto puro. Vamos ver se essa cor aqui é o roxo puro. O roxo puro eu acho que já vai dar, não sei se é o preto não. Aí, gente, por baixo, ó... Vai ter sombra porque as pétalas de cima projetam a sombra na pétala de baixo. Então, vamos ter que escurecer. E aí, gente... Ó, conforme vai entrando lá dentro, vai ficando escuro. E assim, ó, todas as pétalas... As pétalas superiores irão projetar uma sombra nas pétalas inferiores. Isso é a lei da física. A lei da física. Essa daqui, ó, é a dobra de uma pétala. Então, vamos envolver aqui porque essa... Essa daqui é o... É essa pétala mesmo que ela virou. Então, rosona roxa. Espero que fique bonito, né, gente? Espero que fique bonito. Vou pôr o roxão aqui puro. Vamos usar só ele. O roxo puro... O roxo é o roxo puro. Vamos lá, fazer a dobrinha para dentro. Todas as pétalas superiores projetarão sombras nas pétalas inferiores. Aqui de baixo vai ter uma sombrinha mais intensa. Aqui também. Essa daqui vai ter uma sombra na pétala de baixo. Vamos lá. 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 A pétala projetou meio assim. Projetou, mas não ficou assim, aquela definição, não ficou marcada, não. Vamos lá. E aí... Vamos ver o que a gente poderia melhorar ainda mais. Acho que aqui está muito branco, né? Vamos diminuir um pouco essa intensidade de branco aqui. Aqui, ó. Ela vem aqui. Aí. Aqui também tem o assombro, ó. Aqui também tem o assombro. Aqui. Eu vou... Vou pegar aqui um... Acho que isso aqui vai dar para fazer o que eu quero. Vamos ver se nós... Vamos fazer os frizzes, né? Vê se não é... Faz não, né? Vamos fazer mesmo. Um frizzinho. Um frizzinho. Mas não é esse pincel que não deu certo. Tem que ser o pincel... Cada pincel tem a sua função. Cada pincel tem a sua finalidade, a sua função. Eu acho que aqui vai ter que ser esse daqui. Ó, todos os pincéis da Castelo novinho, ó. Até dói por tinta. Mas para quê que serve, né? Para pintar, né? Então, vamos pintar. Vamos pintar. mais ainda agora em alguns lugares. Aí, agora eu vou fazer aqueles frisinhos. Com uma delicadeza, né? Acompanhando a corvinha, ó. Aqui embaixo também. Só que vamos colocar um pouco mais desse magento colorido aqui, ó, para a gente dar uma nuance, né? Então, vamos lá. Não pode deixar marcas, tem que ficar suave. Tem que dar a sensação que tem umas curvinhas, mas tudo suavemente. Ó, não pode parar no meio do caminho, assim. Tem que ir tirando, assim, ó. Tirando, ó. Ó, ela tem que ficar envolvendo. Tem que estar envolvendo. É uma rosinha simples que eu estou fazendo aqui, porque é para vocês conseguirem fazer, gente. Ó. 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 Tá vendo? Eu tô querendo fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou fazer essa pétala aqui virar duas. Ó. Vou cortar aqui, que vai ficar melhor. Aí. Fazendo o mesmo esquenininho, descendo aqui, ó. Envolvendo com outro pincel aqui, né? Minha mão fica na frente, e a câmera não tava posicionada. Mas. Não tá tanto também, né? Ó. Ó, lembrando que isso aqui vai em direção ao meio. Aqui é o meio. É daqui que saem todas as pétalas. Você é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então vocês tem que levar a pincelada na... Como se fosse lá. Ó. Como se fosse lá. Opa, eu bati o pincel sem querer aqui. Não tem problema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou ver se eu consigo melhorar a imagem aqui, porque parece que tá muito... Parece que tá... Parece que agora mudou a cor, ficou cinza, ou é meu olho que tá ruim aqui? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É... Vou ver se eu consigo configurar aqui, gravando mesmo. Configurar vídeo. Saturação. É... É... Saturação. Contraste. Contraste. Aplicar. Ok. Ficou meio estranho aqui ainda, mas tá bom. Então... Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, de um jeito que o pincel meu... Porque a minha mão não fique na frente. Bora. Ó, pra cá. Envolve mais um pouquinho, pra não ficar tão riscado também. Porque não pode ficar tão riscadão. Aí, agora, vamos pegar um pincelzinho fininho, né? Bem... Pincel line. Pra gente ver se a gente consegue fazer os acabamentoszinhos aqui. Aí, a gente pintar no fundo escuro, assim. Tem um... Uma dificuldadezinha. Porque a câmera daí, ela fica meio louca. Ela não sabe muito definir daí as cores. Ela quer deixar preto e branco. Então, a gente vai reforçar aqui. Pra nós... Ajuda a contribuir com a câmera. Ó. As bordas de cima, como... Como tá direcionado pra luz, né? Vai ficar... Vai receber a luz máxima. Então, a gente vem com o pincelzinho fino, fazendo... Fazendo os detalhes. Deixa eu pegar um negócio aqui. Que eu uso pra fipoiar a minha mão. Então... Vamos lá. Fazia as bordas de cima, né? Bem... Clarinho. Ó. Vou fazer aqui. Aquelas trancinhas lá no meio mesmo. Aqui ela chega assim... Enrolar mesmo, assim. Fica bem enroladinha ali no meio. Não vou entrar em muito detalhe, senão... Porque eu não quero deixar vocês perdidos, né? Então... Vamos fazer aqui do jeito mais simplificado possível. Vai entrando aqui pra baixo, ó. Conforme vai entrando, ela vai sumindo, gente, ó. Não vai acabando em nada, ó. Aqui vamos envolver um pouquinho pro lado de dentro aqui, ó. Pra não ficar um risco também muito marcante, né? Mais... Agora... Com o branco puro mesmo, eu vou fazer uns detalhes, assim, ó. Também. Ele vai abrindo, ó. É um branco puro, mas conforme ele vai abrindo, ele vai espalhecendo. Ó. Pra simular ali aquela dobrinha ali, aquele pico culminante ali, né? Onde ficou pontudinho. Ó. Vai abrindo... E vai envolvendo. Lá na pontinha, vocês deixam branquinho puro. Vão fazer mais desse tipo. Nesse pontinho aqui também, ó. Todo lugar que fizer um biquinho... Quer dizer, não precisa ser todo lugar também, não. Senão vai ficar um charque também. Tudo que eu ter bico é uma coisa desse. Mas em alguns lugares ele forma essa luz. Branco puro na ponta. Vai abrindo, ó. Tira o excesso de tinta do pincel, pra vocês poderem aí envolver, assim, ó. E aí... Deixa eu ver se eu... Agora, aqui nas laterais, vamos dar uma reforçada nesse tom rosa aqui. Fica mais bonito. Passando o pincel nesse sentido, assim, ó. Como se fosse fazendo assim e fosse encontrar lá naquele lugar que eu falei. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Aqui. Aqui. Aqui mais. É, esse daqui ainda faltou, faltou as curvinhas, né? Bati aqui na câmera. Aqui. Deixa eu tentar fazer isso com esse cuco. Um leque. Deixa eu ver se eu tenho um pincel leque aqui. Ganhei o pincel leque, só que eu... O pincel leque pequenininho que eu ganhei não tá aqui, gente. Tá aqui muito grande. Eu ganhei o pincel leque também, o pequenininho. Não sei o que que eu fiz com ele. Quer dizer, ele tá por aí, em algum lugar. Mas agora vai com o esquil leque. Agora tem que ser esse mesmo. É que todo jeito que eu faço é que a minha mão vai ficar na frente. É que o pincel leque. É que o pincel leque. E aí o que o pincel leque. E aí o pincel leque é você. É que o pincel leque. Aí, sempre nesse sentido, né, descendo o pincel, tem que ser lá pra cá. Agora aqui, eu vou ter que escurecer um pouquinho ali, pra fazer isso, gente, eu vou pegar um pincel que serve mais longo, um pouquinho, pequeno. Deixa eu ver aqui, parece que eu não tô achando aqui, gente, eu não peguei os pincéis, acho que esse aqui, pincéis castelo, gente, ó, esse daqui mesmo é o pincel, série 525, o número aqui não deu pra entender, gente, seis, parece, e vamos fazer aqui a... Aqui nós vamos escurecer um pouquinho mais, aquele clarhema, levei muito de lá pra baixo, claro, não pode. Vamos ver onde mais precisa de sombra. Acho que aqui, essa pétala aqui, vai projetar uma sombra ali. Então, vamos ver aqui. Essa pétala aqui, eu vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, mas nem tanto. Misturar aqui um pouquinho. Aqui ela virou, ela fez uma curvinha. Um pouquinho aqui. Eu vou ficar aqui. Amém. Agora, vamos tirar o excesso em algum lugar, onde ficou muito claro, onde tira... Envolve onde ficou muito marcante, muito... Deixar espalhadinho. Acabamento, né? Vamos fazer uns piquinhos, pra ficar mais natural, pra não ficar assim muito... Cardi-plástico. Só que também não podemos picotear tudo, né? Senão fica uma zona velha, né? Aqui, ó, acho que tem que ser mais escuro ainda. Eu acho que uma rosa simples, simples pra vocês. Eu quero, eu queria pegar outro, esse leque aqui, acho que eu vou usar isso aqui mesmo, gente. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Porque eu ainda tô achando meio grosseiro esses traços, então... Nós não queremos, eu não quero que fique assim. Ó, é um leque pequenininho, gente. Mas eu não achei, eu não peguei, esqueci de preparar o leque pequenininho. Então, eu tô usando esse grande aqui mesmo. É um leque também, ó, da castela. Tô usando todo o material da castela aqui. Porque eu quero mostrar o que que a gente pode fazer com esses pincéis. Agora é só relando as cerdas mesmo, muita delicadeza, ó. Só pra dar aquele acabamento. Pena que eu esqueci de pegar o pincelzinho, o lequinho. Pequenininho. Deixa eu ver se avaltei um ali. Deixa eu ver se tem um aqui. Achei um aqui, gente. Achei um molequinho aqui. Achei um molequinho. Vamos lá. Vamos fazer então os acabamentos. Aí, assim, ó. Um pincel no lequinho pequenininho. Esse aqui que a gente faz aquele envolvidinho. Mas não é qualquer leque, não, gente. Esse daqui é possível porque as cerdas deles são desfiadinhas na ponta. Se for um lecão, qualquer leque, não dá esse acabamento, não. Vai ficar marcante ali, ó. A pincelada. Então, ó, com essa aqui a gente vai conseguir, ó. Ó, tá vendo? Aqui a gente consegue fazer o acabamento. E aí, ó, a gente vai lapidando o tanto que quiser, até deixar fotográfica, né? O que não aconselho muito, né? Muito fotográfica também não. Tá vendo? Tá vendo? Molequinho. 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 Eu acho que... Eu acho que já deu pra vocês captarem a mensagem. Já deu pra vocês captarem a mensagem. Eu tô só tirando aquela sensação de recorte, deixando um pouquinho mais natural, ó. A gente vai ajeitando, 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 até ficar cada vez mais perfeito. Aqui mesmo, ó. É um perigo aqui, ó. É um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo. Eu acho que já tá no esquema, né? Já tá no esquema. Não vou... Não vou... Não vou mais aprofundar mais. Cadê o pano? Ué? Tava com pano aqui. Agora, gente, eu vou fazer umas gotas aqui pra ficar bonito, né? Vou fazer umas gotonas aqui. Então, a parte inferior da gota, a parte de baixo da gota, tem uma sombra por fora da gota. Ó. E a parte superior tem uma sombra por lá de dentro da gota. E aí, ó, tem que envolver essa sombra aqui antes que chegue até a metade da gota. Já tem que acabar em nada. Ó. E tem que ser feito isso. Depois eu vou fazer umas luzes. Vou fazer mais gotas. Aproveitar que o pincel tá já dessa cor, né? Ó. Sombra por lá de cima da gota, ela vai pra dentro da gota. Ó. Por lá de fora da gota, ela fica da gota pra fora. E assim, todas as outras vão seguir o mesmo padrão. Ó. Envolve. Envolve. Por lá de fora, envolve também. Agora eu vou fazer as luzes dessas luzes daqui, né? Ó. Eu tô com alergiazinha aqui, mas... Eu tô com o pincel errado aqui. Tem que ser o pincel mais fino. Aí, gente, a gente pega um clarinho, branquinho, assim, ó. O lado de dentro da gota, agora pro lado de baixo. Faz uma luzinha clara e vai envolvendo pra cima. Vai. Ó. Ó. Uma luz clara. Vou aproveitar pra fazer aqui também. Aí, limpa o pincelzinho, então pega outro, né? Pra poder envolver. Ó. Esse envolvido, você tem que morrer aqui mesmo, ó. Morrer esse claro aqui mesmo, ó. Não leva pra cima, não. Ele também não pode chegar e passar do meio da gota. Ó. 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 Antes de chegar ali no meio da metade da gota, ele já tem que tá acabado em nada. Aí, um pontinho de branco puro, bem em cima da sombra, ó. Todas elas, ó. Ó. E aí, ó. E aí está a gota. Ó. E boa. Então, gente, é assim Se vocês quiserem melhorar ainda mais Se envolver, ler aquela coisa Também pode Pode Eu aqui mesmo estou querendo fazer coisa aqui Estou querendo deixar essa pétala um pouquinho mais sumida aqui no fundo Para isso, o Zé vai pegar o molequinho Quer dizer, o lequinho O lequinho O lequinho da Pincéis, Castelo, gente, ó Pincéis, Castelo Esse lequinho aqui é a série Deixa eu ver 513 O número 2, eu acho Aí a gente pega o escurinho aqui E faz assim Vamos ver se dá para vocês verem aí Estão vendo? A gente vai fazendo cada vez mais bonito Ou então estragar Ou estraga Ou vai ficando bonito Ou vai estragando Vamos ver aqui de pé Quem sabe eu consigo melhor Aí O pincel não pode estar com muita tinta não Senão não consegue também Isso aqui é para a gente fundir a folha no fundo Para não ficar como se recortasse uma flor e colasse aqui Nós não queremos isso Aqui também, ó Está faltando sim fazer isso Cuidado, gente, ó Ele tem que chegar aqui E acabar em nada Não pode parar no seco, não Senão não dá 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 Está vendo Vai ficando cada vez mais bonito E eu acho que até aqui embaixo Eu vou fazer isso, ó Aquela história, né Que eu Para de alisar, Zé Para de alisar mais o Zé Teimoso vai alisando, vai alisando e essa pétala aqui eu acho que ela ficaria mais bonita se não fosse tão bicuda então vamos fazer assim vamos fundir ela ali no fundo arredondar um pouquinho mais vamos trazendo pra cá aí a gente vai morrer com isso aqui então gente, é assim a gente vai alisando ajeitando e tal e vai ficando cada vez mais bonito só que essa sombra que eu tô fazendo aqui ela não pode tampar o branco aqui ela tem que ser só nas pontinhas, morrer logo pra dar o volume isso foi possível gente, com esse molequinho molequinho pincéis castelo então vocês conseguem fazer também eu tô fazendo com pincéis castelo acho que tá bom gente se não é capaz pro gozo da zica aqui estragar eu queria que vocês vissem a sequência pra pintar uma rosa assim simples né e aqui eu fiz três gotas mas vocês podem encher de gotas porque quanto mais gotas fizer mais bonito fica aqui tá faltando aqui uma envolvidinha que tá muito grosseiro isso aqui até mesmo isso daqui deixa eu pegar de novo quando eu falo que tá acabando eu invento né até na parte de baixo que também dá pra gente fazer um volumezinho só que esse volumezinho gente não pode ficar mais do que a sombra que tá embaixo é uma sombrinha intermediária limpar o pincel e vamos envolver um pouquinho mais é isso né e é isso nós temos aí a nossa rosona roxa no fundo escuro uma pintura uma pintura uma novidade né aqui né então meus amigos está aí ainda poderia fazer mais acabamentozinho que tal mas não precisa mais não eu vou fazer porque aqui já está tudo aquilo que vocês precisam e eu espero que vocês façam lá uma rosa bonita lá e traga e mostre pra gente então ficamos assim até uma outra oportunidade né até um outro vídeo poderia colocar uns nuances azul aqui e tal mas deixa quieto e aí Obrigado.